Aqui há uma senhora da terceira da Agualva a vira de Guadalupe está aqui Sou amiga Lila Verde, de ti eu não me esqueci Sou amiga Lila Verde, de ti eu não me esqueci Eu sinto tantas saudades, quero regressar a ti Eu sinto muitas saudades, quero regressar a ti Sou amiga Lila Verde, no meu peito ficou gravada Sou amiga visitei, no meu peito ficou gravada E é por uma terra que deixei, foi que é que eu voltava E é por uma terra que deixei, foi que é que eu voltava Mestre Quinta Canadiana, Santa Obria Hospitaleira Tenho uma santa soriana, um bom rainha e padroeira A mártir Maria Vieira, aqui nesta que me está Uma santa da terceira, abençoando o Canadá Viva Maria Vieira, ela é o nosso tesouro Por isso é a padroeira, da quinta do Oladoiro Viva Maria Vieira, ela é o nosso tesouro Por isso é a padroeira, da quinta do Oladoiro Pedrinha da Tarridade Pedrinha da Tarridade Viva Maria Vieira, ela é o nosso tesouro Por isso é a padroeira, da quinta do Oladoiro Viva Maria Vieira, ela é o nosso tesouro Por isso é a padroeira, da quinta do Oladoiro Viva Maria Vieira, ela é o nosso tesouro Por isso é a padroeira, da quinta do Oladoiro Viva Maria Vieira, ela é o nosso tesouro Por isso é a padroeira, da quinta do Oladoiro Já viu que ela deu um pouco de olhado no Oladoiro No Oladoiro Ela não tem Olhado Ela não tem Olhe 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 Experimente não é por hoje Então, como que é que eu gostei esta tourada? Supo, estou gostando de saber que você gostei Já estou gostei Estou com essa teoria preferida aqui do Canadá Que bom, você está na GoPro 7? Sim Isso é da GoPro 7? É bom, né? Quero ver sua face aqui Esse é o problema, se quiser dar um de uma da cabeça Você não pode ver, certo? É, eu posso fazer Como que? Tune? Sim, se você quiser filmar nós Você não pode ver no outro lado, não? Mas você pode tune isso Essa aqui? Sim, sim, e você pode tune isso Você pode tune isso Você tem ou não? Não, nada Não, nada Vamos lá, mano Você tem uma? Não tem uma Já soltei oito vezes Aquela coisa que tu podes mexer E ela fica sempre tritinha Oito vezes, Francisco Acho que muito uma vez para mim Não é essa não Tá bom, as pernas estão como gel Já deste aí três ou quatro saltos Eu nunca apanhei Quantas gigas a carta tem? 64 2 horas? 3 horas O outro vídeo estava cheio Eu estava E aí Outro é Fernando Boca Morimeu e E ele foi aqui Não, se podia estar no Youtube Eu esqueci Antes de fazer o vídeo Ele disse que o apanhei é marcado E se filmar, não me engano Não me engano Por que? Por que? Não, não Não Quando É O É, faz um poço aí, homo. Só para aí agora que eu retrato aqui com o artista do Canadá. O pessoal sabe cantar, não sabe fazer um passo a cantar. Tira um retrato aí às vezes. Se fosse uma vaca do olho e duas pernas, olha aí. O artista aqui do Canadá é melhor. E aí Não há nada, melhor. É uma alegria. Sombra da terra da bravura, hortensas, rosas e gravos, minha terra me acondura. Sombra da terra da bravura, chegando a ti, chegando a vida. São as mãos das soldades, e as meninas mais bonitas, podem dançar a bondade. Ceira do mar até a terra, ceira da terra até o mar. A pléica da minha terra, a pléica da terra, ceira do mar até a terra, ceira da terra até o mar. A pléica da minha terra, a pléica da terra, ceira do mar até a terra, a pléica da terra, ceira do mar até a 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 terra, A Cura da Solteira 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 Ana Marques A Cura da Solteira 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 Não, 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 não. Não, não, não. Não, não, não. 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 Não, não.